Hoje na primeira reportagem da série Iquitana 2017, um pouco da indústria do cavalo na Alemanha. As flores sinalizam a chegada da primavera na cidade de Essen, na Alemanha. E a movimentação de cavalos e pessoas de que é tempo de Iquitana. A Iquitana é uma vitrine mundial. A Iquitana hoje nós temos praticamente 40 raças de animais, com 30 países participando. A maior feira equestre do mundo acontece de dois em dois anos. São oito dias intensos com 700 horas de programação para desfrutar e aprender. Mas acima de tudo, consumir. A gente vê o quanto o cavalo movimenta a economia mundial. Porque você passa de stand em stand, tem gente do mundo inteiro. Você encontra brasileiros em toda parte, belgas, australianos, americanos, tudo. Está todo mundo aqui e é a feira do cavalo. Então a gente vê que está todo mundo aqui por um motivo, que são eles. São 15 pavilhões, 750 expositores. Estamos encantados em primeiro lugar com a organização da feira e com esse mercado fantástico que a Alemanha tem no mundo do cavalo. Comércio esse comandado pelas mulheres. Outra característica interessante do público da feira é a relação com o cavalo. O animal, o cavalo aqui na Europa, principalmente na Alemanha, ele é tido como pet. Seja de brinquedo ou de verdade, toda mulher na Alemanha deseja ter um para chamar de seu. E aí elas se jogam mesmo, enchem malas, compram muito. Levando em conta que a feira recebe cerca de 200 mil visitantes, consumidores e expositores saem satisfeitos. Outro dado que ajuda a entender a força do mercado equestre por aqui é o número de usuários. A Federação Alemã tem registrado 2 milhões. O alemão é impressionante a quantidade que consome e que gosta do cavalo. E é de olho nesse mercado que há quatro anos a Agro Maripá participa da feira. Nós temos que abrir o coração de criadores para trazer aquilo que nós fazemos. Vocês com o crioulo, que tem um serviço fenomenal com o cavalo, um cavalo potente, um cavalo de brilho, um cavalo de esporte, né? Nós temos um cavalo de cavalgada. O Mangalarga Machador é para cavalgada. E nós temos mercado para todo mundo. Quem sabe na próxima, que é uma feira de dois em dois anos, vamos ver, com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, A possibilidade de nós termos o stand aqui, ou a estância Vendramim sozinha mesmo, vamos participar. Vamos trazer o cavalo para cá. A ideia é fazer algumas parcerias com alguns criadores alemães. O cavalo crioulo é o cavalo do mundo. Vir para Iquitana é um sonho. Ana Carolina e Alice vieram em parceria. O nosso processo ficou bem assim. Três anos atrás nós éramos locais, depois regionais. O ano passado nós fizemos vários eventos nacionais. E aí começamos 2017 internacionais. Um dos objetivos para mim, tanto pessoal quanto para a empresa, é conseguir exportar. E eu estar aqui é a realização tanto de um sonho pessoal quanto profissional. Ver todos esses estrangeiros gostarem do desenho, tendo interesse para levar para outros países, é uma satisfação muito grande. E todo mundo gastando, comprando. Então você sente que a economia é uma economia pujante aqui. Eu gostaria de ver isso no Brasil lá, no nosso cavalo crioulo. Eu gostaria de ver com você. Obrigado.